Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala sou amigo RayquazaProgram, estou vendo para vocês mais um vídeo aqui no canal, hoje galera estou vendo para vocês isso, o nosso sexto episódio nessa série de FireRed Xtreme, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, que isso é muito importante, beleza? E cara, se você não for inscrito, já se inscreve aí, beleza cara, não custa nada, é de graça, então bora começar né galera? Galera, galera olha isso aqui, nossos pokémons todos treinados até o nível 40, isso galera, treinei todos até o nível 40 e agora nosso time está bem mais organizado né, tinha uns que estavam no nível maior, uns que estavam no nível menor. E galera, eu estava treinando aqui com o meu novo item né, que é o Vest Seeker, certo? Aí eu derrotei alguns treinadores, até que eu fui no matinho e achei um pokémon que me chamou um pouco de atenção, vamos dizer. Eu também. Vamos lá. Ele é meio rarinho de achar, então acho que vai demorar um pouco. Ah vai, é mesmo? Vamos ver né, vamos lá. Aparece aí por favor. Por favor. Por favor. Será que só em vídeo que ele não vai aparecer? Por causa que é um pokémon bem apelão hein. Eu só falo isso, é um pokémon bem apelão e ele é difícil de evoluir, ok? Vamos lá, é um pokémon que tem evolução. Uma evolução só, ok? Vamos lá galera, vamos lá. Que é um pokémon bem apelão. Dois mil anos depois. Eu achei galera, Riolo. Sim galera, Riolo pode ser o nosso quinto pokémon. Vamos lá galera. Se eu conseguir capturar... É galera, o nosso time tá muito forte galera. Mas cara, vamos tentar galera, porque eu achei até Riolo nível 20 aqui cara. Então não custa nada a gente tentar procurar mais, entendeu? Beleza? Olha, já chamo hein. Nem precisei cortar o vídeo, que top. Vamos lá, a gente me deu ataque e agora vamos usar um... Acho que o mais fraco daqui é esse aqui né. Nossa, e não é efetivo ainda né. Caramba, e agora como é que a gente vai fazer? Pronto galera, achei de novo aqui. E eu acho que eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou tentar atacar direto pra ver se vai. Tem que ter muita sorte né, vamos lá. Bora, não vale bug de save state, ok? Ok, tá. Paralisou. E se eu usar um quick attack cara? Eu não sei se vai dar algum dano assim né, mas... Ó, ele usou um dano. Boa! Nossa galera, agora é a hora galera. Pode ser o nosso quinto pokémon na série. É, o Riolo é bem difícil de capturar, cara. Eu não pensei nisso né. Ai, ai. É, eu não pensei nisso. Galera, consegui capturar Riolo. Galera, temos agora o nosso time Riolo, que logo mais vai evoluir para Lucario. Boa galera. Então galera, completamos o nosso quinto, como Swallow, Charizard, Magtiana, Ciduai, Charizard, tipo gelo e Riolo. O que eu acho um time muito apelão né. Então, eu acho que vai ser um time bem bom para essa série, beleza? Então galera, nós paramos aqui no último episódio, beleza? Essa aqui foi tipo uma abertura né. Então, vamos aqui né, que a gente já parado no terceiro ginásio, certo? Então galera, a minha estratégia aqui. O Surge é tipo elétrico, certo? Então a gente vai ter que usar o Charizard e a Magtiana. Pois eles não tomam um dano muito forte, entendeu? E eles dão, e o Charizard pelo menos, ele está super efetivo em alguns pokémons chupelétricos. Então isso pode ser uma vantagem. É, caso, olha, uma Zebridsca né. Uau. Nossa. Que forte hein, caramba. Bem forte. Vamos aqui, boa, boa. Riolo nível 18, boa. Galera, como vocês sabem, o Riolo não evolui por nível. E sim, por nível também, digamos assim. Mas o Riolo é evolui por felicidade, galera. Bom galera, como assim felicidade? Ah, Raikwiz, como assim felicidade né? Bom galera, tipo assim, eu tenho uma Harry Candy aqui, digamos ok? Um exemplo. Tenho uma Harry Candy, ok? E eu dou pro Riolo essa Harry Candy. Ele vai ficar mais feliz, entendeu? Porque ele vai subir nível. E o Riolo, cara, eu acho que se eu não me engano, nível 40, se ele estiver bem feliz, ele evolui, beleza? Bom galera, já derrotei esse carinha aqui. Ele tinha um Grovaio, não sei porque que ele tinha um Grovaio no ginásio tipo elétrico né galera? E agora o próximo passo. Como vocês sabem, eu acho que todo mundo sabe né? Eu, pelo menos, quando eu era mais novo, eu não sabia. Mas, eu acho que todo mundo sabe né? Que quando você derrota todos os ajudantes do Serge, você vem aqui nesse carinha ó. Ele te dá uma dica né? Que é assim, eu aprendi com ele. Você vem nesse carinha e ele fala. Olha, achei sem querer. Calma aí. Nossa, foi muita sorte isso aqui. Eu cliquei sem querer e daí fui aqui. Mas você fala com esse carinha e daí ele fala que tem que revirar as lixeiras e achar os botão. E os botão, quando você acha, um tá perto do outro. E eu achei. Muito top galera. Boa aí, agora vamos enfrentar o Serge. Quantos Pokémon ele tem? Três, beleza. Ok. Manetric nível 40. Ok, isso aqui vai ser difícil. Toma. Oh, ok. Aumenta o ataque. Super poção, é claro. Típico de líder de ginásio né? Ladrão. Mas nem adiantou. Boa Charizard. E olha o mísero XP que dá né? Isso que dá raiva. Beleza, Pikachuzinho. Toma. Já era também. Galera, vocês estão vendo que a Serge tá ficando melhor porque a gente treinou os Fuscamons. Olha o Riolo nível 20. Raichu. Sabia. Olha um Raichu de Aloula esse aí. Ok, ele é mais forte. Eu acho né? Eu não sei se tem diferença do Raichu de Aloula ou o Raichu normal. Mas vamos lá. Ok. E desculpa se tiver barulho de fundo tá galera? Toma. Boa galera. Conseguimos. Uma batalha bem fácil né? Eu acho que foi uma das minhas batalhas mais fáceis contra o Serge. Que eu já fiz ok? Tá me tirando. Ah, eu vou deletar um Mega Kick que ele tem muito pouco accuracy e eu nem uso né galera. Boa se ela é no nível 41. 91. Boa se ela é no nível 21. Boa galera. Conseguimos a Insignia de Trovão. Conseguimos aqui o HM né? O TM dele que é aquele ataque super lá. Aquele ataque que deixou o Pokémon do inimigo paralisado. E galera agora conseguimos nossa terceira Insignia. A Insignia Tipo Elétrico. Uhul. Vamos lá galera. Continuando. Vamos curar nossos Pokémons né? Que eu não sou bobo. Foi bem fácil essa batalha. Eu pensava que ele ia ter uns 6 Pokémons e Pokémons mais fortes né? Ok, beleza. Ah, isso aqui vai ser ruim. Galera, vocês sabem que eu tenho que buscar o Flash. Que se eu capturar 10 tipos de Pokémons ok? Isso vocês já sabem. Mas vocês não sabem o seguinte galera. Como aqui eu não posso devolver Pokémons pro Box. Entendeu? Eu não vou conseguir os 10 tipos de Pokémons. A não ser que eu tenha as evoluções dos Pokémons né? É. Eu nunca capturei muito Pokémon no FireRed. Sempre consegui tudo então. É, eu acho que vai dar. Mas se não der eu vou ter que capturar alguns Pokémons galera. Eu vou ter que usar a ajuda né? Vamos lá. Ok. Já se passaram 7 minutos de vídeo. Tá tranquilo. Falta acho que 10 minutinhos pra acabar. Vamos lá. E pro Potasso. Ok. Vamos ver. Torçam pra gente ter capturado 10 tipos de Pokémons. Ó, aqui dá. Aqui é secreto. Não tem pra usar Strength ali. Ó, aqui. Aqui na verdade não é secreto. É só Strength ali mesmo. Esse cara troca o quê? Calma aí ó. Beedrill por se vai. Era uma bela troca, mas eu não tenho Beedrill. Foi mal. E o nosso time já tá completo né galera? Então nem adiantaria. Vamos lá galera. Esse cara aqui dá alguma coisa. Beleza. É com esse carinha aqui mesmo. Vamos lá. Se a Haki não tiver bugada vai dar tudo certo. Como que eu capturei 4 tipos de Pokémon? Galera. Isso aqui é 4 tipos de Pokémon? Me diz. Isso aqui é 4 tipos de Pokémon? Não né cara? Hã. Tá. Isso não é 4 tipos de Pokémon. Cara. Eu não acredito que o jogo tá fazendo isso comigo. Nossa galera. Eu vou ter que capturar alguns Pokémons galera. Desculpa. Mas vou ter que capturar. Beleza? Galera. Olha o que eu achei. Por isso. Ali. Eu uso Strangity. E tem mais um Pokémon ali galera. Lembra que a gente. É. No 5º episódio a gente tinha um Pokémon. É. Num. Um Pokémon lendário. Num desses negocinhos. Então. E galera. Eu tô tentando capturar alguns Pokémons. Mas não tá indo. São. São muito chatos os Pokémons. Meu Deus. Eu vou pegar Premier Ball. Nem sei se tem diferença da Pokébola. Caramba. Eu tenho muito dinheiro. Nossa. Eu tenho mais de 700 mil reais. Cê tá doido. Cara. Eu não quero nem saber. Já deu pra mim cara. Já deu. Sabe o que eu vou fazer galera? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar. E vou torrar tudo o meu dinheiro em outra bola. Cês vão ver. Eu vou torrar o meu dinheiro tudo em outra bola. Porque não tá dando. Não tá dando. Ah. Que chato. Cê entendeu véio? Os Pokémons não entram na Pokébola. Lembrando que eu fui lá no começo né. Então eu tô tendo que pegar eles. Tipo. Tentar com uma Pokébola só assim né. Com a vida cheia. Ó. Capturei o Buddle. Mas. Isso. É só isso. Tipo. Porque. Cara. Eu capturei dois Pokémons já lá né. E daí contou como se eu tivesse capturado um. Entendeu? Agora eu tipo. Eu capturei seis Pokémons agora. Entendeu? Sendo que eu capturei quatro lá. Entendeu? É muito roubado. É muito chato. Vou ficar. Eu vou ficar muito tempo aqui. A bateria do meu celular vai acabar. Não vai dar pra continuar o vídeo. Que li. Opa. Calma aí. Ó. Que lixo. Vamos lá. Opa. Calma aí. Ok. Vamos lá. E. Olha. Só. Tá bom. Eu não me lembro o nome desse Pokémon. Mas ele é bem forte. Ele é lendário se eu não me engano. Então. É. Eu matei mais um Pokémon lendário. Burro. Mas enfim galera. Nosso time já tá completo né. Então nem ia adiantar eu capturar ele né. Mas vamos lá. Olha. Que safado. Dona dessa hack. Ah tá. Boa. Pior galera. Eu vou torrar tudo o meu dinheiro. Porque não tá dando ó. Ultra bola. Premier ball. Nest ball. Safari ball é bom. Tá. Ultra ball. Safari ball. Luxury ball. Time ball. Cara. Eu vou colocar. Vou torrar o meu dinheiro. Em ultra bola. 58 ultra ball. Cara. 58 ultra ball. 58 ultra ball. Se isso não capturar os Pokémon. Eu não sei mais o que capturar. Galera. Descobri. Porque tava. É. Dando. Isso aí. De eu capturar muitos Pokémons. Mas não tá indo galera. Agora eu descobri. Faz todo sentido galera. Eu venho aqui na Pokédex. Certo. E olha. Tão vendo ali. Pokémons conseguidos. Canto. Oito Pokémons. Nacionais. Dezoito Pokémons. Ou seja. Os Pokémons que eu tenho no meu time. Então galera. É por isso. Entendeu. Eu tenho oito Pokémons de canto. Da região. Desse jogo. Por isso que eu não tô conseguindo. O miserável é um gênio. Então. É. É. Zubat. É de canto. Entendeu. Então eu tenho que capturar os Pokémons de canto. Ou seja. Outros Pokémons. Eu nem preciso ligar. Entendeu. Agora eu quero ver. Capturei o Zubat. Beleza. Top. Certo. Ok. Beleza. Pronto. Eu venho aqui. Em Pokédex. Pokémons de canto. Nove. Entendeu. É um galera. Então. É tudo. É. Um esquema assim. O jogo não tá bugado. É. Isso mesmo galera. Então. De boa. Beleza. Galera. A nossa chance de ouro. Encontrei um Pidgey aqui. E agora é só tacar outra bola nele. Beleza. Boa galera. Capturamos um Pidgey. E agora sim. Vamos conseguir. O HM Flash galera. Foi difícil galera. Foi difícil. Meu celular. Tava com 100 de bateria. Quando eu comecei a gravar. Na verdade 80 e poucos né. Aí eu comecei a gravar. E daí agora já tá com 60. Então é. Foi bem. Chatinho de conseguir. Mas. É. Conseguimos com muito esforço. E agora nós temos que ir pro HM Flash. Pro HM Flash. De novo. Boa galera. Tô aqui. E agora vamos aqui. Vamos ir. Boa galera. Conseguimos o HM. HM Flash. Pronto galera. Já estou em Vermilion. Vamos curar nossos Pokémon galera. Porque eu encontrei muito de Glitch no túnel. E não dava pra correr deles. Daí eu acabei. É. O Riolo acabou sendo derrotado galera. Então galera. Vamos lá. Beleza. Dois mil anos depois. Já chegamos aqui. Vamos cortar. Pronto galera. Chegamos aqui. E. Bora lá né galera. Ver se a gente consegue pelo menos chegar no Rock Tunnel. Esse episódio. Pra depois. No próximo episódio. Cruzar o Rock Tunnel. Beleza. Sei que esse episódio não foi um episódio tão interessante galera. Mas é que. Assim. Foi um episódio mais pra conseguir o HM do Flash né galera. Não sabia. Que ia dar aquilo ali. Aquele problema. Então. Foi um episódio mais misto assim. Mais que. Eu gostei do episódio galera. Eu também. Valeu bastante a pena. E. Conseguimos a nossa terceira insígnia. É o que importa. E o que fez esse episódio ser legal né. Então. E galera. Eu quero agradecer muito. Muito. Pela força que vocês estão dando pra série galera. Tá indo muito bem. Tipo. Muito bem mesmo. Tá todo mundo gostando. E eu fico muito feliz por isso galera. Muito feliz de coração mesmo. Obrigado galera. Muito obrigado. Ok. Então galera. Aerial Ice. Boa. Muito obrigado. Beleza galera. Só isso que eu tenho que dizer. Obrigado pelos 56 inscritos galera. Logo estamos chegando a. 60. Depois 70. Aí depois 80. Depois 90. E depois 100 galera. E daí vai ter o especial de 100 inscritos né. Daí eu vou jogar. Algum jogo que vocês decidem. Ok. Vamos lá. 100 live. Só isso que eu digo. Eu não sei administrar live galera. Não sei fazer nada disso. Ok. Vamos lá. Que eu sei que esse cara tem pokémon tipo pedra. Vamos lá. Uma. Chop Stilex. Nossa. Nossa. Super efetivo em cada um. Super efetivo em cada um. Desculpa galera. Desculpa mesmo se tiver barulhos de fundo. Ok. Mas é que eu moro em um lugar que faz bastante barulho. Então. É. Desculpa se tiver barulho de fundo. Eu vou tentar colocar uma musiquinha. Sei lá. Cara. Sua boca. É. Cara. Mas daí vai pegar direitos autorais. Não sei. Mas. É. Desculpa se tiver barulho de fundo galera. Vamos lá. Boa. Riolo. Scratch. Não. Não precisa. Boa. 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 Derrotamos ele. Ok. Beleza. Tô louco pro Riolo evoluir pra Lucario. Sei que eu sou meio apressado. Mas é verdade galera. Vamos lá. Galera. Eu acho que eu vou tentar passar por esses treinadores. Daí depois eu derroto eles galera. Porque senão o vídeo vai ficar muito chato. Você entendeu velho? Quer dizer. Eu acho que vocês gostam de batalhas. Não sei né. É. Opinião de vocês né. Vamos lá aqui. Boa. Boa galera. Estou na entrada do Hop Tunnel. Então. Um episódio bem legal. Mas galera. Esse vídeo está ficando um pouco cumprido. Espero que vocês tenham gostado. Se deixar. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Valeu galera. Falou. E fui. E... Tchau pessoal. Fui.